A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as ações de policiamento e fiscalização no feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril. A Operação Tiradentes 2022 terá início às 0h01min do dia 21 de abril e se estenderá até às 23h59min do dia 24 de abril de 2022. O objetivo é garantir a segurança viária, a prevenção e a redução da gravidade dos acidentes de trânsito, como também combater a criminalidade nas rodovias federais. Os policiais estarão localizados em pontos estratégicos nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal seguirá com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação. Os policiais farão ações de prevenção para as condutas de risco dos motoristas, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.